Num ônibus Porra, é difícil, meu Porra, é difícil, mano É eterno, eu acho foda, né É, então Não, não, não É, eu ia perguntar por que meu brinco não tá atravessando Eu tô com 150 de pinguê Exatamente, cara A gente, quando é mesmo Mas, tipo, aí é só você que quiser jogar ou não É, eu percebi Cara, como é que não chegou esse brinquinho ali? Se a Nerd já é uma data Se a Nerd já é um cú, tem ligado Lagado, você tá piorando Nossa, é verdade Nossa, deve passar um pneuzinho É, fui brincar na pedra outra vez na pedra Ah, que jogo podre Caramba, que tomou no fundo Não Ah, o InstaRil, você é... Não, é excelente Eu usei o InstaRil, cara Ué, é muito chato Mano, é muito chato o InstaRil, velho Caramba, eu usei o InstaRil na primeira chase Mas, mano, a melhor coisa que você faz é usar o InstaRil na primeira chase Cara, é um mania É a melhor coisa possível, velho Caramba, que deve ser bom, né Tipo... É, mano Isso demorava muito Mano, você usa... Não, tudo bem Mas você faz uma chase boa, tá ligado? Se você cair no InstaRil na primeira chase e eu pego um InstaRil que foda Pode bagaçar o jogo, tá ligado? É, exato Cara, tipo, vocês conseguem cair aonde vocês quiserem Com o Hit O InstaRil e o DH Vocês atravessam o mapa, se vocês precisarem, velho É, foi 4K Foi 4K 4K, zero jump Pra um One Moleque, o cara entra na partida de One Contra a Eternal Precisando fazer 4K, um jump Meu Deus Nossa, eles perderam o card de um jump? Não, não Vai ser a última partida agora O One tem que entrar e dar 4K, um jump pra ganhar 4K, zero jump, empata Ah, nossa Contra a Eternal Ah, nossa, nossa Washington Ah Teve uma Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.